Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus que vai falar contigo nesta hora, olha o que diz a palavra do papai, lá no primeiro reis, capítulo de número 13, versículo de número 10, primeiro livro de reis, capítulo 13, verso de número 10, diz assim a palavra de Deus, e ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido Abetel, queridos, eu quero que você entenda uma coisa, aqui, o contexto geral desta palavra vai nos falar a respeito do dia em que Deus ordena, o Senhor dá uma ordem a um homem, de Deus, um dos seus profetas, você está entendendo? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor ordena que ele vá até Betel, e a Bíblia nos diz que o Senhor envia uma mensagem pela boca daquele homem, agora eu quero que você entenda, é que havia uma estrutura para que esse negócio acontecesse com excelência, o Senhor, o Senhor, ele vai dar uma ordem para ele, ele vai dizer assim, vai pelo mesmo caminho, mas não volta pelo mesmo caminho, volta por outro, aí sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que existem caminhos que não são para ser repetidos, existem caminhos que não são para ser repetidos, podem até ser percorridos, por algum motivo, podem até ser percorridos, mas não podem ser repetidos, observe, esse homem tinha uma obra na mão, não, ele tinha um legado, ele tinha um legado, ele tinha uma chamada, ele tinha uma missão da parte de Deus, não quero entrar no contexto daquilo que ele iria fazer, mas eu quero trazer a estrutura da ordenança dada a ele, da parte de Deus, Deus estava dizendo para ele, vai por um caminho, mas não volta pelo mesmo, vai por um caminho, mas volta por outro, aí eu aprendo, querido, que existem caminhos na nossa vida, que não são para ser repetidos, podem ser percorridos, mas não repetidos, você está entendendo? E tem um motivo para que eles não venham a ser repetidos, sabe, é como pessoas que a partir de um momento elas dizem assim, ah, a partir de hoje eu quero resultados diferentes na minha vida, mas aí elas continuam trilhando o mesmo caminho, ela continua andando no mesmo percurso, ela tem o mesmo ritmo de passo, você está entendendo? Ela vive do mesmo jeito de sempre, e aí depois fica depressiva, fica entristecida, fica angustiada, a pessoa fica inquieta, e até murmura contra Deus, porque o resultado não é diferente, aí sabe o que é que eu aprendo? Ei, quer um resultado diferente? Faça as coisas de maneira diferente! É! Existem caminhos que não são para ser repetidos, existem caminhos que não são para ser repetidos, existem coisas na minha e na tua vida que nós estamos sujeitos a fazer, talvez desavisadamente, ou talvez porque realmente não dá, não dá, querido, para prever tudo na vida, tem momentos que a gente vai fazer uma escolha, vai ter uma atitude, vai percorrer um caminho que nós não sabemos exatamente como ele é, você está entendendo? e por um motivo ou outro nós vamos percorrer ele, mas nós não vamos repeti-lo, você está entendendo o que Deus está falando para você? Quem está entendendo, declara, já estou entendendo a palavra, Jesus, se você já percorreu um caminho, você sabe o que ele traz para a tua vida, você sabe os prejuízos que ele traz para a tua história, você sabe as feridas que ele causa nos teus pés, você sabe, olha aqui, as lutas que ele gera ao teu redor, tu vai percorrer o mesmo caminho, por quê? Se você sabe que aquele caminho, se você sabe que aquela atitude, se você sabe que aquela pessoa, ela traz isso para a tua história, você vai continuar no mesmo passo, por quê? Muda de caminho, minha filha, muda de caminho, meu filho, Ah não, missionária, mas é porque não tem mais jeito para mim, é porque depois que, depois que você toma uma decisão errada, depois que você faz algo errado, você não tem mais como voltar atrás, é o diabo que está soprando isso no teu ouvido, né? É o diabo que está falando isso no teu coração, não é verdade? Porque deixa eu lhe falar uma coisa, enquanto houver arrependimento, ah, perdão, Enquanto houver, olha aqui, enquanto houver conversão, a mudança de caminho, quando eu falo de conversão, eu estou falando da conversão propriamente dita, você ir numa direção e você converter, você mudar, você voltar, você está entendendo? Você ir por outro, você converter, olha aqui, enquanto houver essa opção, queridos, você só continua no caminho errado, ou no caminho que lhe prejudica, ou no caminho que lhe machuca, ou no caminho que lhe fere, porque você quer, você está entendendo? Agora, claro que vai exigir esforço, vai exigir atitude, vai exigir posicionamento, você olhar e falar, eu já conheço esse caminho, já andei por ele, por algum motivo percorri esse caminho, mas eu não vou voltar por ele, mas eu não vou cometer os mesmos erros do passado, mas eu não vou agir da mesma maneira, porque hoje eu quero um resultado diferente, se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que pegar um caminho diferente, eu vou ter que fazer, tomar atitudes diferentes, eu vou ter que pensar diferente, eu vou ter que agir diferente, você está entendendo? Senão você vai viver a mesma coisa.